Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem? Tia Cleide mais uma vez aqui com vocês. Hoje é quinta-feira e nós vamos revisar o nosso conteúdo, tá? Então vamos iniciar a nossa oraçãozinha, a nossa aula com a nossa oração, tá bom? Junto as mãozinhas, fecho os olhinhos para falar com o Papai do Céu. Querido Deus, a nossa aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco e ficar. Abençoa minha família, abençoa minha professora, os meus coleguinhas, em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz? Eu, todo mundo feliz, né? Já esclavaram os lentinhos, já tomaram café, tomaram banho. Muito bem! Já deu o abraço da mamãe, o abraço do papai, o abraço de bom dia, né? Então, a Tia Cleide vai iniciar fazendo a nossa chamadinha. Já fizemos a oração, agora a Tia vai falar o nome dos colegas, tá bom? Bernardo. Bom dia, Bernardo! Bom dia, Caleb! Bom dia, Natacha! Bom dia, Lohane Maria! Bom dia, Marisabelle! Bom dia, Arthur Miguel! Bom dia, Antony! Bom dia, Anais! Bom dia para a Ana Sara! Bom dia para a Ana Esté! E bom dia para o Alas! Legal! Vamos cantar a voz do pintinho amarelinho? Vamos! Para vocês ficarem mais animados, que parece que tem alguém ainda com sono, né? Vamos lá cantar! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer, bichinho Com seus pezinhos Ele se escalcham Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo É do gavião Quem tem medo do gavião? Quem já viu o gavião? O gavião Ele é um pássaro preto Bem grande, né? Porque ele fica voando lá no céu também O nome dele é gavião Tá bom? Crianças A Tia Coelho trouxe aqui para mostrar para vocês Um desenho de um coelho Olha só Coelho Tá? Esse coelho Ele representa um dos símbolos da Páscoa Tá? Então a Tia trouxe aqui Esse coelho Para mostrar para vocês Alguém já conhece a música do Coelhinho? Sim, né? Vamos lá Cantar a musiquinha do Coelhinho De olhos vermelhos De olhos vermelhos De pelo branquinhos De pulo bem leve Eu sou coelhinho Sou muito assustado Sou muito assustado Porém sou buloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Dormi o cambalhota Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigudo Olha só A musiquinha do Coelhinho Mas o nosso coelhinho aqui Ele não tá com cenoura Ele está com o que? Aqui, ó Ih, o pescoço do coelho Tá morto Ele está com um ovinho Um ovo da Páscoa Que a Páscoa tem o que? Tem aquele montão de chocolate Então o coelhinho Ele vai lá Pegar também O seu ovinho Da Páscoa Pra ficar feliz Tá certo? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão realizar Uma atividade Com o nosso coelhinho Certo? Pra deixar o coelhinho Bem animado Tá bom? Certo? Vai pedir a ajuda da mamãe Pra fazer uma atividade Com o nosso coelho Tá legal? Então vamos lá, né? Não esquece, tá? De deixar o coelho bem bonito E também A tia que eu perdi hoje Vai falar aqui pra vocês Sobre a nossa Família Certo? Tem famílias Grande E tem famílias O que? Pequina Né? Tem família Que tem só o papai Só a mamãe E você Tem família Que tem o papai A mamãe Você Irmãozinhos Não é? Que mora na sua casa Você sabe o nome da sua mãe? Pergunta pra mamãe Qual é o nome dela? Qual é o nome do papai? Como é que ele se chama? Certo? Você tem que conhecer O nome das pessoas Que moram na sua casa Porque essas pessoas Que moram na sua casa É a sua família Existe também Outros 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 Né? Parentes Que moram Em outro lugar Mas também Que faz parte Da nossa família A vovó O tio Ou a tia Um primo Faz parte Da sua família? Faz Mas ele mora Na mesma casa Que você Não Eles moram Em outra casa Né? E a tia Tá falando aqui Da família Que mora Na mesma casa Com você Que dorme Na sua casa Que acorda Na sua casa Quem são esses? É o papai A mamãe Você E os irmãozinhos Né? Tem crianças Que tem irmãos E tem crianças Que não tem Certo? Aqui na família Do Wallace O Wallace Só é o papai A mamãe E o Wallace Não é? Na família dele Lá na família Da Ana Esté Quem é que mora Na casa da Ana Esté? É o papai Da Ana Esté A mamãe Da Ana Esté A Andréia Que é irmã Que é irmã Da Ana Esté E a Ana Esté Não é assim? Lá na casa Da Ana Sara Tem a mãe Da Ana Sara Tem o pai Da Ana Sara Tem a Ana Sara E tem a Sofia O vovô Mas ela também Faz parte da família Da Ana Esté Né? O Antony Lá na casa do Antony Mora o Antony Mora a Sara Que é a irmãzinha dele A mamãe E o papai O Arthur Miguel Também mora O Arthur Miguel O pai do Arthur Miguel E a mãe do Arthur Miguel Certo? Aí vem O da Maria Isabel Que a Maria Isabel Também tem Um irmãozinho Né? Também Aí manda o irmãozinho Da Isabel A Isabel O papai E a mamãe Né? Lá na casa Da Lohane Maria Também mora o Davi Que é o irmãozinho Da Lohane O papai E a mamãe Da Lohane Que mora Na mesma casa Da Natasha O papai E a mamãe E a Natasha A Natasha Tem outro irmãozinho? Tem Natasha Muito bem E aqui o Caleb Lá na casa Do Caleb Quem é que mora Na casa Do Caleb? É o Caleb O papai E a mamãe E lá na casa Do Bernardo Né? Que mora O papai Do Bernardo A mamãe Do Bernardo A vovó Elaine Também mora Pertinho Do Bernardo E o vovô Né? Então essas pessoas São Quem são essas pessoas? São a nossa Família Né? Que mora Na mesma casa Com você Todos os dias Certo? É importante Você saber Que a mamãe Tem um nome E o papai também É só o papai E só a mamãe? Não Eles têm um nome Não é? O nome da mãe Do Wallace A tia vai falar Do Wallace Porque a tia sabe O nome da mãe Do Wallace E o nome Do pai Do Wallace Né? Que é A Uérica E o George Né? Que é o pai Do Wallace Então eles moram Na mesma casa Né? Então tem que saber Como o papai Se chama Como a mamãe Se chama O seu nome O seu nome É Ana Sara Mas como é o nome Da mãe Da Ana Sara É Ana Paula Como é o nome Do pai Da Ana Sara A Ana Sara Vai perguntar O papai Como ele se chama Qual é o nome Qual é o nome Do papai Tá certo? Então A tia Cleide Vai fazer assim Tia Cleide Vai ficar esperando Vocês Falar Para a tia Qual é o nome Do papai E qual é o nome Da mamãe Como ele se chama Tá certo? Para a tia Poder Conhecer O nome dele A tia Ficar se chamando Não o pai O pai O pai Da Sara Ou o pai Da Isabele Não A tia tem que Chamar Pelo nome Chamar A mãe Da Maria Isabele É a Gleicione E como é o nome Do pai Da Isabele É Milton Não é? Eles tem um nome Igualzinho A Maria Isabele Qual é o nome Do irmão Da Maria Isabele? A Isabele Vai dizer Para a tia Cleide Qual é o nome Do irmãozinho Dela Como ele se chama Tá certo? A mãe do Caleb A tia sabe Como é o nome Da mãe do Caleb? Sabe É a Aldenisa Mas a tia sabe Como se chama O pai do Caleb? Não A tia não sabe Como se chama O pai do Caleb E a tia Cleide Não sabe o nome Do papai Tá certo? A Esté A Esté A Tia Cleide Conhece A Vaniele E o André E o André O André É o pai Da Ana Esté E a Tia Cleide E a Vaniele É a mãe E a André É a irmã Da Ana Esté A tia conhece? Sim A tia conhece Eles pelo nome Tá certo? Então a tia Cleide Vai querer Também sabe o nome Da mãe Da Natasha Que é a Nayara Que é a Nayara Mas a tia Cleide Sabe o nome Do pai da Natasha? Não Não sabe A tia Cleide Não sabe Como ele se chama Outra pessoa Também A mãe do Bernardo A mãe do Bernardo É Carolina E como é o nome Do pai do Bernardo? Tia Cleide É o Leonardo O nome do pai Do Bernardo É Leonardo Tá certo? A tia conhece? Não A tia sabe Que o nome dele É Leonardo Tá bom? Da Ana Esté Tia quer saber O nome do papai Tá bom? O nome da mamãe Tá certo? Então eu vou ficar Aguardando A resposta de vocês Junto com a mamãe Vocês vão colocar Lá naquele áudio A Maria Lohane A tia sabe Que o nome Da mamãe Da Lohane É Luana E qual é o nome Do papai Da Lohane? Tia Cleide Não conhece O nome dele Tá certo? Mas a Lohane Sabe Como o pai dela Se chama Se chama Tá legal? Então vocês vão Falar pra tia Como se chama O papai E a mamãe De vocês Tá bom? Um abraço Da tia Bem apertado Tá bom? E fique com Deus Tchau Tchau Tchau